Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços com muito esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51985-946773. E o assunto de hoje é direito imobiliário, muitas dúvidas de quem mora em condomínio, quem está pensando em comprar o imóvel, está pensando em vender o imóvel. Então, hoje trouxemos aqui um grande especialista no tema, doutor Daniel Scalone, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores de hoje. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. É mais uma vez uma honra estar aqui nesse programa esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Mandar um abraço ao nosso apresentador, Machado Filho, que está lá se recuperando, nossos votos de saúde e paz ao Machadinho. Muito bem. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é da senhora Clarice. Ela fala o seguinte, o meu apartamento tem duas garagens escrituradas. Como usa apenas uma, emprestei para minha vizinha. Agora quero vender meu apartamento e essa vizinha está incomodando horrores. Diz que a garagem agora é dela, pois usa bastante tempo. Como pode um negócio desses? O que eu faço com essa pessoa que está, inclusive, espantando futuros compradores? Doutor Daniel, o que o senhor pode dar de orientação para a senhora Clarice? A senhora Clarice, a vaga, a senhora menciona na pergunta, que é escriturada. Portanto, esse imóvel é uma propriedade sua. Nós estamos tendo aí um esbulho, um esbulho possessório, ou seja, a pessoa abusando da sua benevolência ao conceder por determinado período a utilização dessa vaga. Existem mecanismos para a senhora proibir esse tipo de situação. Por exemplo, instalando uma trava na entrada do boxe, que são aquelas fechaduras que são colocadas no meio da vaga, não é, João? E impedem... Uma corrente? Uma corrente, mas é uma espécie de uma trava que fica fixa no meio, de modo que o veículo não entre mais na vaga, né? A não ser uma motocicleta. Ou também pode ser uma corrente, como tu mencionaste, né? Que impeça a utilização dessa vaga. Há um esbulho aí, evidentemente, né? A vaga é dela, escriturada em nome dela, portanto, ela tem direito de exercer a propriedade, de alienar vendendo junto com o apartamento, mas o primeiro passo é ela fazer a cessação desse uso, né? Indevido pela vizinha, né? E aí se faz com a instalação de uma trava de segurança. Esse é o procedimento. Doutor Daniel, e quem está nos assistindo, que também faz de bom coração como a senhora Clarice e que empresta o vizinho, o que o senhor poderia recomendar para quem está com uma situação, não está com a situação dela de problema ainda, né? Mas pode haver um problema. Que recomendação o senhor pode dar para quem está nos assistindo? Então, a lei, ela prevê, a lei civil regulamenta esse tipo de situação. A pessoa quer fazer um empréstimo, né? De alguma coisa para outra pessoa, faça através de um contrato de comodato, né? Cede os direitos de uso por um determinado período, mediante determinadas condições, não é? E o documenta, documenta o empréstimo através de um contrato de comodato. Esse é o procedimento padrão. E o contrato de locação também podia fazer também? Pode, se for uma sessão onerosa, né? Onde a pessoa vai pagar uma retribuição pelo uso, aí é uma espécie de locação, aí faz um contrato de locação. É, mas às vezes eu vou, mas a pessoa de bom coração acaba se prejudicando às vezes. Isso, muitas vezes vizinho de porta tem dois carros, eu só tenho um e tenho duas vagas, né? Então, cedo a minha segunda vaga é por questões de amizade, questões pessoais, de relacionamento interno, enfim, e que se alteram com o tempo, né, João? Então, para evitar esse tipo de situação que ela está convivendo, um contratinho de comodato teria resolvido o problema. Mas agora, a solução é essa, impedir o uso mediante a instalação de uma trava de segurança. Eu não vi essa trava, fiquei curioso para conhecer essa trava, não tinha visto. Bom, temos agora a pergunta de um anônimo. Moro em um pequeno condomínio de casas, estou querendo instalar energia solar. Essa dúvida é, muitas pessoas estão com essa dúvida também. só que o meu condomínio está me proibindo de fazer isso. Está certo isso? O que eu posso fazer, doutor Daniel? Primeiramente, é preciso entender aonde ele pretende instalar, ele diz aí que aparentemente é no telhado, né? É preciso entender se esse condomínio dele é de casas geminadas, né, que são aquelas casas coladinhas uma a outra e o telhado comum a todas elas. Nesta hipótese, o telhado seria área de uso do condomínio, né? E aí ele teria que obedecer as regras da convenção do condomínio. Portanto, o condomínio pode legislar sobre a instalação de painéis solares quando o telhado for área condominial, área de uso comum, né? Em não sendo, em sendo um condomínio de lotes, com casas individuais, onde o telhado é exclusivo daquela unidade habitacional, não há essa vedação, né? Ele poderá exercer... Independente da decisão do condomínio. Independente da decisão do condomínio. Não tem aquela questão estética, que pode prejudicar estética. Claro que se a convenção proibir, né, terá de ser submetido à aprovação da Assembleia, mas via de regra, em não sendo um telhado área condominial, a convenção não poderia dispor sobre a utilização, né? Embora as convenções em condomínios de lotes, né? Muitas vezes estabeleçam essas questões estéticas, né? Ou seja, as construções não podem ter telhado aparente, né? A espécie de telhado não pode usar telha 4 milímetros, né? De fibro-cimento. As convenções podem estabelecer as regras de utilização desses telhados. Podem, tá? Mesmo na unidade habitacional. Mas, se for geminada, se ele diz que é um pequeno condomínio, muitas vezes, então, é aqueles telhados geminados, comuns a várias unidades, nessa hipótese, ele não poderá fazer a instalação. Hipoteticamente, vamos supor que ele tenha um terreno, seja geminada, mas tenha um terreno ao fundo grande. Ele poderia botar a placa solar no seu próprio terreno? Sim, uso exclusivo daquela fração. Não, aí não haveria assim impedimento. Aqui a questão, ele se refere à instalação dos painéis no telhado, né? Que é onde habitualmente é instalado, né? Eu vejo muito assim, essa questão de condomínios, de apartamentos mesmo, né? Tem que ficar mais difícil de ter, embora tem muitos, muitos, aqueles wallbox que põe na parede, tem um medidor ali de uso. Sim. Mas não é, é difícil, às vezes, padronizar isso, né? Exatamente. Por isso, as regras da convenção são importantes, né? Observar. E se a pessoa não permite, tem que fazer uma campanha com os vizinhos para a próxima assembleia levar todo o máximo de pessoas possíveis que tenham um pensamento semelhante, né? Interesse na instalação do equipamento e tal, e aí obter a aprovação pela assembleia. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Mariana. Gostaria de saber se é, se possível, a portabilidade de um financiamento imobiliário. Como funciona? O processo é fácil e rápido? Doutor Danilo. Em tese, é possível, sim, existe regramento legal para isso, existe a lei 12.703 de 2012, que criou a portabilidade do crédito imobiliário, né? Também há lá uma resolução do Conselho Monetário Nacional que regulamenta essas transações, ou seja, essas transferências entre uma instituição financeira e outra, né? A portabilidade, ela foi criada justamente para beneficiar o mutuário, que muitas vezes tem um crédito imobiliário com uma taxa de juros muitas vezes elevada, né? E com as mudanças na situação econômica do país, outras instituições passam a oferecer condições de financiamento mais vantajosas, né? Então não seria justo que o mutuário ficasse preso por 25 anos, por 30 anos, por 20, 15, o prazo do contrato, do financiamento, simplesmente porque financiou num período em que a economia não era favorável, né? Então a lei veio para facultar isso, para facilitar a vida do mutuário e ele pode sim fazer essa migração de uma instituição financeira para outra, observados, claro, os regramentos ali que cada instituição impõe, né? Bom, tem agora uma pergunta de uma telespectadora anônima. Foi pedido o uso capião de um imóvel que está em inventário. Pode isso? Tem alguma coisa que se pode ser feita? Pode, né? A ação de uso capião, o direito de petição é assegurado pela Constituição a qualquer cidadão brasileiro. A ação de uso capião nada mais é do que o exercício do direito de petição, ou seja, requer ao judiciário que se manifeste sob determinada matéria, não é? Então, pedir o uso capião, qualquer um pode pedir desde que tenha os requisitos, né? A posse especialmente, né? Para um determinado período, o imóvel obedeça as condições, enfim, pedir a pessoa pode pedir. Agora, o que que ela diz? Ela diz que é um imóvel que está em inventário, portanto, este imóvel, ele tem uma matrícula, ele tem um titular, um proprietário, né? Que, embora falecido, deixou sucessores, né? Então, o que que ela tem que fazer? O que que ela deve fazer? Deve se opor a essa ação de uso capião, dizendo que não concorda, né? Que esse imóvel seja uso capido e essa pessoa, então, vai, o juiz vai decidir se a ação de uso capião prospera ou se o direito de propriedade e transferência da titularidade vai ser obedecido dentro, no âmbito do processo de inventário dela. Muito bem, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública da TVE, empresa pública, que sempre traz esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, não fico com dúvidas, mande a sua pergunta para nós, nosso e-mail consumidor em pauta, arroba TVE ponto com ponto BR e também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu aparelho celular, número cinquenta e um nove oito cinco nove quatro e meia sete sete três. E hoje aqui no programa estamos falando sobre direito imobiliário, muitas perguntas chegam e quem está conosco é o nosso grande especialista, o doutor Daniel Escalona, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta desse bloco é do telespectador Flávio. Ele falou o seguinte, me foi oferecida a compra de imóvel pelo sistema de multipropriedade. Muitas pessoas têm dúvidas sobre se na praia oferece, na serra também sempre estão oferecendo-se essa forma de compra. Poderia explicar o que é esse sistema e os cuidados que tem que ter caso decida realizar a compra? Excelente pergunta do Flávio. Realmente, como o nosso apresentador aqui falou, o João, muito experiente nos investimentos imobiliários, este é um mecanismo muito utilizado em imóveis no litoral, em imóveis na serra. Isto por quê? O que é a multipropriedade? Para que o telespectador entenda, nada mais é do que a divisão da propriedade em períodos de tempo. Importante isso, né? Ou seja, divide-se a propriedade em tantos quantos proprietários forem possíveis dentro de um determinado período de tempo que a lei estabelece. A lei 13.777, ela incluiu um capítulo inteiro ao Código Civil com mais de 20, aliás, com 20 artigos, né? Não mais, com 20 artigos, regulamentando a multipropriedade, né? Então, o que que é a multipropriedade? Pega-se um imóvel, divide-se pelo número de semanas no ano, né? Os períodos da propriedade não podem ser inferior a sete dias, né? Importante isso, a lei estabelece. Então, você adquire uma propriedade onde você é dono de um período, de um ou mais, né? Períodos de sete dias. Estes períodos de sete dias, eles são estabelecidos no contrato e no registro da propriedade, qual o mês do ano que você fará uso desta propriedade por este período, não é? E nesta data, neste período, este imóvel é de uso exclusivo do proprietário, do multipropriedário. Então, vamos por um imóvel que tem, pode usufruir, vamos por, 15 dias por ano, num imóvel vai ter 24 proprietários. Exatamente. Então, se pega lá, 365 dias, divide por período de sete, vai dar cinquenta e poucas semanas, né? Então, seriam cinquenta e poucos, seria o máximo 52 proprietários de um único imóvel, né? Então, veja a vantagem para o incorporador, ele agrega um grande valor a uma propriedade, a um imóvel que muitas vezes ele venderia por um valor máximo de X reais. Quinhentos elementos por dois milhões. Exatamente. Então, para o incorporador é um grande investimento. Para o investidor também não deixa de ser, porque considerando que ele tem o direito exclusivo de uso, vamos dizer, por dois períodos no ano, 14 dias, sete na alta temporada e sete na baixa temporada, e ele fazendo locação deste período, ele poderá obter uma renda muito superior a uma renda de um aluguel convencional, por exemplo. Então, não deixa de ser um bom negócio também para o investidor. A multipropriedade, regulamentada pela lei 13.777, ela veio, digamos assim, regulamentar aquilo que era conhecido, João, no direito inglês como time sharing. Antigamente nós adquiríamos o time sharing, era um período de uso da propriedade na praia normalmente, era muito comum isso no litoral, depois na serra, mas não havia regulamentação. Isso era uma construção jurídica, utilizada na prática, mas que não havia regulamentação. E a lei veio justamente para regulamentar isso. Então, esses 20 artigos que foram incluídos no Código Civil, regulamentando a multipropriedade, ele estabelece desde as regras de administração, que pode ser alterado pelo proprietário dentro do imóvel ou não, porque são 52 proprietários donos de um mesmo imóvel. É difícil o consenso, não é? Eu estou, assim, eu fico nesses eventos lá de... Minha irmã teve lá esses dias em Gramado e tem um grande evento, tem espumante, né? Aquela questão da venda por emoção, bate o sino, vender um agora, vende outro, né? E quais cuidados de quem está pensando em investir deve ter nesse tipo de aquisição? Então, essa... De investimento? De investimento? Essa é a pergunta do nosso telespectador Flávio. Os cuidados são os mesmos, Flávio, se você fosse adquirir um imóvel. Primeiro, se o empreendimento já está em funcionamento, é preciso observar se o condomínio está em dia, se as taxas de administração, porque tem lá um administrador deste empreendimento, se as taxas estão em dia, né? Se o imóvel efetivamente está registrado em nome desta pessoa que está te oferecendo o imóvel à venda, né? Se o condomínio está regularmente constituído com convenção registrada perante o registro de imóveis. Então, os mesmos cuidados que se deve ter na aquisição de um imóvel convencional, deve-se ter também na aquisição da multipropriedade, né? Com alguns detalhes a mais, considerando essas peculiaridades que eu narrei aqui, como por exemplo, você dividir a propriedade com possivelmente 52 outros proprietários, né? 51, né? Você seria os 52. Dividir essa propriedade com outras tantas pessoas, muitas vezes as quais vocês nem conhecem, né? Então, esses são os cuidados. Orienta-se sempre que neste tipo de contratação, o contrato de compra e venda, escritura, enfim, seja submetido a um advogado especializado de direito imobiliário, que aí vai te orientar corretamente. Como eu disse, são 20 artigos que regulamentam essa modalidade de aquisição, portanto, é necessário um bom assessoramento antes de fazer o investimento. Cuidado com essa compra por impulso, né? Contrate um advogado para revisar esse contrato que pode ter pegadinhas ali no meio, né? Exatamente. Muitas vezes, principalmente, saber quais são as taxas de administração, não é, João? Porque é prometido, muitas vezes, uma renda sobre esse investimento e isso é que atrai o comprador. O investimento não é alto, porque afinal de contas a propriedade é dividida, né? E aí a pessoa se empolga, depois vai ver, se não, mas pare um pouquinho, eu estou pagando 25% de taxa de administração, 30% de taxa de administração, não é habitual, é menos, ou é mais, enfim. Cuidados desse tipo é que devem se ter antes de adquirir uma propriedade nesse regime de multipropriedade. Não pode tomar muita espumante antes de assinar, né? Não. Deixa para outro dia. Bom, temos a pergunta agora da nossa telespectadora Vanessa. Estou querendo comprar um imóvel, cuja venda é direto com o proprietário. Corro algum risco nesse caso? Que cuidados devo ter, doutor Daniel? Bem, os cuidados, Vanessa, são aqueles convencionais, ou seja, verificar a situação do vendedor, né? Se não há nenhum impeditivo do ponto de vista legal para que esse vendedor faça essa transmissão da propriedade, verificar se ele não tem nenhuma execução em curso. Relativamente ao imóvel, obter todas as negativas do imóvel, se for apartamento, as negativas de condomínio, se for uma EDIPTU, se for uma casa, o IPTU, DMAI, débitos de energia, enfim. Obter todas as negativas relativas ao imóvel e aos vendedores, né? Independente de ser por corretor de imóveis ou ser uma transação direta, como ela pretende, esses cuidados são comuns em ambas as operações. Acho que é importante ter um profissional para estar lhe auxiliando esse processo, porque sinceramente são valores importantes, às vezes é o valor de economias de uma vida inteira, né? Então, acho que requer um cuidado de ter alguém assessorando esse processo, né? Sem dúvida, né? Bom, tem aqui uma, acho que não estamos indo para a nossa última pergunta, talvez, que é a do Jair. Gostaria de informações sobre o destrato imobiliário. Quando pode ser utilizado e todo o dinheiro investido é perdido, doutor Daniel? Não. Antigamente nós tínhamos aí a figura da construtora que exigia daquele comprador que desistiu porque ficou inadimplente, a perda total dos valores pagos, não é? E para regulamentar e para evitar inúmeras discussões que foram levadas ao judiciário nesse sentido, foi criada a lei do destrato, né? Então, a lei do destrato, ela dá direitos ao mutuário, aquele adquirente, como por exemplo, se a construtora se compromete a entregar a obra em janeiro, né? A lei prevê, então, uma tolerância de até 180 dias para que a construtora possa, por qualquer motivo, ter atrasado a entrega da obra. Decorrido esses 180 dias, o mutuário tem direito à rescisão, à resolução do contrato com a devolução de todos os valores pagos corrigidos. 100%. 100% se o imóvel não foi entregue pela construtora. Então, veja que nós estamos tratando de inadimplemento do construtor. Agora, se o inadimplemento for do mutuário, ou seja, eu adquiri um imóvel e no curso do contrato, me dei conta que eu não tenho condições de cumprir aquele contrato. E aí eu fiquei inadimplente. O que que eu perco, né? A lei também, a lei do destrato também, estabelece as sanções ao mutuário inadimplente. 25% das parcelas pagas, a integralidade das taxas de corretagem, né? Então, são penalidades que são impostas pela lei aquele mutuário inadimplente, mas perder 100% não. Doutor Daniel, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos, uma aula aqui e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.